Dinheiro rápido? Isso mesmo! Quer ter a sua independência financeira? Adquira agora mesmo um dos kits aqui do Atacado Vitória Isso mesmo! Você adquirindo um kit, você já consegue aí um lucro médio de 100% até 400% Vendendo para suas amigas, vizinhas, para o pessoal aqui da sua região É isso aí! Adquirindo um dos nossos kits infantil Aqui no Atacado Vitória você encontra as melhores marcas de roupas infantis Produtos de excelente qualidade e o nosso envio é imediato Isso mesmo! O nosso envio é imediato Então conheça os nossos kits e veja qual kit que tem a carinha aí dos seus clientes Isso mesmo! Do seu público e dos seus futuros clientes Venha para cá e adquira a sua liberdade financeira aqui no Atacado Vitória